Eu separei aqui algumas cores de bolsinha pra mostrar pra vocês, pra poder inspirar. Bom, rapidinho você faz. Eu fiz aqui com a linha 100% algodão. Essa aqui é um rosa bem bonito, um rosa meio salmão. E essa cor aqui é a cor gelo. Tem o passo a passo aqui no canal, tá bom? Pra você. Muito linda e delicado, rapidinho de fazer. Tem o tamanho certinho pra um cartão, pra um documento. Não precisa enfiar a mão muito lá no fundo, você já acessa aqui o que você colocar aqui dentro. Vou mostrar algumas cores pra você. A última cor é a que eu vou ficar pra mim. Então, aqui foi uma cor, né? Rosa com gelo. Essa outra cor aqui é um azul royal, né? Com gelo, gente. A cor gelo combina com todas as cores. Olha que lindo. E eu fiz aqui o fundo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O fundo, se você for querer fazer em duas cores assim. Essa aqui é a primeira carreira. Essa é a primeira carreira. Depois eu dou a volta, né? Nela todinha. Então, dá a impressão que fica uma, duas, três carreiras. Que é o nosso fundo, tá? Então, aí eu subo. Trocando de cor a cada carreira, eu troco de cor. Então, aqui é o meu fundo. Aí eu subo aqui, contando com essa aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Rapidinho faz, tá bom? E o zíper aqui, eu usei cola. E também usei a cola de seda. Então, tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo. Olha que cor bonita. Aqui, outra cor mostrando pra vocês. Bem bonita. Essa cor aqui, ela é mesclada. E conforme você vai subindo, ela vai fazendo um desenho. E a cada bolsinha, depende da partida, ela vai fazendo um desenho diferente. Olha que bonito, tá bom? Vou pegar a outra aqui. Essa aqui eu já havia mostrado em outro momento. Que é um verde aí, mescladinho. É um verde escuro com um verde claro. É bonito, mas não aparece um pouco aí no vídeo. A linha também é mesclada. E aí, fez esse efeito. Deixa eu comparar aqui com o outro, tá vendo? Ela já fez aqui, ó. Riscos assim, né? Na diagonal. E essa parece que foi trocando de cor, né? A cada carreira, ela foi subindo. Mas não, gente. É linha mesclada. Já dá todo um charme, né? Outra que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tava bem na dúvida se eu ficava com essa. Que eu gostei bastante. Gosto muito de cor laranja, né? Olha que bonito. Também foi feito com linha mescladinha. E outra cor que eu quero mostrar pra vocês é esse vermelhinho mesclado. Que é o vermelho cabaré aí da Barroco. Bom, outra cor aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá? E conforme a mescla vai subindo, ó. Vai fazendo diferente. Essa linha aqui também é um mesclado aí da Barroco. Tá bom, gente? Olha que bonito esse verde. Já tem três cores. Um verde escuro. Um verde claro. E esse amarelo aqui, ele parece um amarelo bebê. Né? Tá bonito também esse verde. E esse aqui. Bonito. Que é o passo a passo que eu gravei. Tá? Muito bonito azul. Tudo em azul fica show de bola. E a última cor, que é a que eu vou ficar pra mim. E essa aqui é a cor que eu vou ficar pra mim. Que é o marrom com bege. Que ficou muito bonito essa combinação de cor. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, aqui, gente. Eu organizei elas todas juntas pra mostrar pra vocês. Porque me perguntaram aí por quanto que eu estaria vendendo cada bolsinha dessa. Vai depender muito de quanto você pagou no zíper. Se você vai usar cola de seda pra fazer, né? A aplicação do zíper. Se você vai usar uma outra cola. Então, você tem que pesar aí o quanto de material que você gastou. Tá bom? E também acrescentar a sua mão de obra. Produto aí rapidinho de fazer, gente. Você consegue fazer, inclusive, todas essas aqui. Que eu tô mostrando. Tudo em um dia. Tá bom? Então, você pode estar aí vendendo também o precinho mais em conta. O meu valor. O meu valor vai ser entre 20 a 25 reais. E nas plataformas de venda. Talvez aí seja mais caro, tá? Por causa da comissão. Olha que bonito, né? Dá pra fazer um monte ali um dia. E ainda trabalhar aí com sobrinhas. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveite o passo a passo no canal. Tá bom? Deixa o like. E escreva aqui pra mim se você gostou. Beijos e tchau, tchau.